Música O mundo sempre estarei perfeito Eu sou no cor da glória do passado E até hoje vivo sonhando a falar Vamos São Raimundo Tu és o primeiro, quero ser campeão Eu sou bucheiro, com a banda louca Sou descontrolado, São Raimundo sei É ao seu lado E as lembranças vão passando em minha mente São Raimundo sempre estarei presente Eu sou bucheiro, com a glória do passado E até hoje vivo sonhando a falar Vamos São Raimundo Tu és o primeiro, quero ser campeão Tu és o primeiro, quero ser campeão Eu sou bucheiro, com a banda louca Com descontrolado, São Raimundo sei Eu sou bucheiro, com a banda louca Com descontrolado, São Raimundo sei A banda louca, com a banda louca Com descontrolado, São Raimundo sei O primeiro, quero ser campeão O primeiro, quero ser campeão